E a iniciativa Primeiro Comboio Verde, organizada pelo Núcleo do Sporting Solar do Norte, foi um sucesso. Alguns dos adeptos leoninos da zona norte do país juntaram-se na cidade de Braga e fizeram a viagem para Lisboa, com destino ao estádio de Alvalade, para assistir ao derby da taça entre Sporting e Benfica. A viagem do Primeiro Comboio Verde e Branca arrancou de Braga e passou por Famalicão, Porto Estarreja, a ver o milhado da Coimbra, terminando em Lisboa, na estação de entrecampos. A iniciativa do Primeiro Comboio Verde foi um êxito, ainda para mais com a equipa de futebol do Sporting, a ajudar, já que levou de vencido, o eterno rival pela terceira vez na presente época.